Esse aqui é o meu novo console portátil favorito. Boa rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Lopes e esse aqui é o Trimu Smart Pro, que é um console portátil que em promoção, mesmo com imposto, fica aqui abaixo dos 300 reais, que é um valor bem interessante visto a performance que surpreende bastante aqui, tá? Pra quem já tá há bastante tempo nesse mundo de consoles portáteis da China, provavelmente já conhece esse modelinho aqui, que não se trata de um lançamento, mas recentemente teve bastante novidade pra ele, inclusive eles fizeram um sistema modificado perfeito, pra deixar o que já era completo, mais completo ainda, e obviamente eu vou mostrar aqui tudo pra vocês. Inclusive eu tô com uma bem interessante aqui, que basicamente são ports de jogos de PC, e como vocês podem ver, tá rodando aqui perfeitamente bem, mas isso aqui é só a ponta do iceberg, tá? Mas antes vou deixar vocês aí com o unboxing e as primeiras impressões do Trimu Smart Pro com o Lopes do passado. E sem muita enrolação, já vamos aqui pro unboxing, caiu. Já começando aqui com o manual, que é simplesmente o menor que eu já vi até hoje. Aqui a gente consegue ver o console e também o cabo USB-C, e eu nem vou tirar ele dessa fitinha, porque é um cabo USB comum, como qualquer outro. E o que nos interessa é o consolezinho, então sem muita enrolação, vamos abrir aqui ele. Que de verdade, rapaziada. Dá um ligue na construção desse console, que realmente, pela faixa de preço, ele tem uma construção absurda, tá? E enquanto ele liga, eu vou falar aqui um pouquinho da sua construção. Começando aqui com os botões principais, que é literalmente igual ao Joy-Con do Nintendo Switch. Então se você gosta aqui do clique do Joy-Con, você vai gostar bastante aqui dos botões principais do Trimui. E o analógico tem aqui o padrão de PS Vita, então você não consegue apertar. Então a gente não vai ter aqui o R3 e o botão L3. Inclusive, peguei aqui o meu PS Vita pra comparar aqui com vocês, ó. São consoles bem parecidos, mas eu ainda risco a dizer, por conta desse RGB, o Trimui parece aqui um console bem mais premium do que o próprio PS Vita, né? Partindo, tem aqui o botão Start, Select e aqui um botão de menu, um logozinho da Trimui. O de pad dele eu gostei bastante, tem uma sensação tátil bem interessante. E partindo aqui pra parte de cima, tem o botão L, L2, botão Power. Essa parte de cima serve pra você fazer transferências de arquivos sem necessariamente tirar aqui o cartão de memória. Partindo, tem aqui o volume menos, o volume mais, botão R e o R2. Partindo aqui na parte de baixo, a gente tem esse botão Função, que literalmente a gente consegue colocar qualquer configuração que a gente quiser. Aqui a gente tem uma tampinha que basicamente no projeto era pra ter aqui uma entrada HDMI, mas eles descartaram. Aqui a entrada pra carregar o console, uma entrada de microfone, não sei por que tem isso. E aqui, obviamente, o cartão de memória e uma entrada P2. E a gente vê que é um console diferenciado quando ele simplesmente tem aqui uma música tema do menu. Dá um ligue. E partindo aqui pra falar do principal diferencial desse console, que é essa tela IPS de praticamente 5 polegadas. E, obviamente, a gente tá falando aqui de painel IPS, né? E eu arrisco a dizer de todos os consoles que eu já testei aqui no canal, esse é o melhor sistema que já vem direto no console, né? Sem nenhum tipo de modificação. Que é o sistema aqui feito pela própria Trimui, que de fato os caras investiram bastante, tá? Então, pra começar sobre o sistema, tem aqui a aba Favoritos, pra você favoritar os jogos. Tem a aba Recentes, que são todos os jogos que você abriu recentemente. Partindo, tem aqui a aba Bestes, que eu acho que é jogos que a Trimui separou especificamente. Eu acho que não é tão relevante assim. E tem aqui a aba Games, que são todos os emuladores, que esse consolezinho aqui da Trimui roda. Tem aqui vários fliperamas, que já é de lei desses consoles portáteis da China. Temos aqui o Dreamcast, Famicom, Game Gear, Game Watch, que eu nem faço ideia do que seja. Gameboy, Gameboy Advance, Gameboy Color. Mami, que também é fliperama. Mega Drive, MS, que eu não tô reconhecendo. Nintendo 64, que quem manja é do mundo da emulação, sabe que é um console bem complicado de rodar. E spoiler, roda muito bem aqui, tá? Nintendo DS, Neo Geo, Neo Geo Pocket, PCIe, CGM. Pico 8, o nosso famoso PSP. Que na faixa de preço que tá custando esse console, ele tem aqui uma das melhores performances. Inclusive, com algumas atualizações recentes. Dá até pra jogar aqui God of War e God of War em 2x da resolução. Tem aqui Playstation 1, Super Nintendo e essa paradinha aqui, que eu não faço ideia de novo do que seja. Partindo, a gente tem aqui a aba Apps, que a gente tem aqui o Função Key Settings, que basicamente é esse botão aqui. A gente consegue escolher aqui a funcionalidade do botão. Então, aqui a gente tem várias categorias, né? A gente consegue deixar configurado pra desligar os LEDs, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Toda vez que a gente levantar aqui a chavinha, vai ligar os LEDs. E toda vez que a gente empurrar de novo, lá ele vai desligar aqui os LEDs. E continuando, tem aqui a aba Configurações. Que a gente consegue configurar aqui o brilho da tela, o brilho do LED. Mas, infelizmente, a gente não consegue trocar aqui a cor. Wi-Fi, que é uma coisa bem interessante. Esse consolezinho tem Wi-Fi próprio. E até roteador ele consegue ser também. E por último, a gente consegue remapear aqui os botões. E também tem aqui a aba System, que a gente consegue mudar bastante coisa, como a gente pode ver. Inclusive, uma função bem interessante é essa aqui de calibrar os joysticks. Caso aqui os seus analógicos de PS Vita vier com algum defeito, é só você vir aqui, ó. Calibrar os joycons bem fácil, que vai voltar a funcionar perfeitamente. E eu nem vou falar nada, rapaziada. Apenas apreciem a qualidade desse console, que de fato, ele surpreende bastante, tá? A própria Trimui já deixa aqui configurado, como a gente pode ver, ó. As bordinhas personalizáveis, que eu achei bem da hora, mano. Bem interessante. Porque, obviamente, a gente tá falando aqui de uma tela 16x9, né? Então, esses jogos retro, todos têm borda, né? Então, é bem interessante ter um desenho, né? E não só uma borda totalmente preta. Mas, é claro, rapaziada, que vindo aqui no menu e Advanced menu, você consegue configurar tudo aqui do console. O RetroArk é bem completo. Inclusive, ele roda até aqui o RetroActivements. Que, inclusive, ele sincroniza com a nuvem, com a sua conta do próprio RetroArk, né? Que, inclusive, a própria Trimui colocou aqui um filtro que simula a própria tela do Game Boy Advance na época. Mas, obviamente, é questão de gosto, né, rapaziada? Tem gente que gosta, mas tem gente que não gosta. E, como eu disse aqui no menu, você consegue trocar literalmente tudo. E uma coisa que não pode faltar aqui, principalmente no emulador de Game Boy Advance, é aqui o FastFord, que apertando aqui o botão L2, você ativa ele na forma infinita, né? Então, você só pressiona uma vez e não precisa apertar mais nada. E, segurando aqui o botão R2, você ativa o FastFord temporariamente. E, soltando, você desativa ele. Mas, infelizmente, o botão R2 tá configurado como botão R também. Por isso, tá bugando, mas aqui nas configurações, obviamente, você consegue arrumar isso bem rápido. E, pra evoluir aqui os nossos testes, vamos testar aqui o PlayStation 1. Mas, antes, pausa aqui pra água, porque tá calor em SP, tá? E uma coisa bem interessante, como vocês podem ver, todos os jogos vêm aqui com as devidas capas, que é bem interessante pra você se localizar, né? E tá aqui o Crash rodando em game. Já era bem óbvio que o PlayStation 1 ia rodar muito bem, como vocês podem ver. E uma coisa bem interessante, eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês, ó. É aqui o modo Sleep, que você aperta uma vez. Ele fica aqui ligado, mas com baixo consumo aqui de energia. E, quando você apertar, você literalmente volta da onde você parou. E fora todas aquelas funcionalidades de Save, que já é delay, né? Ó, salvei. Vamos andar um pouco e vamos voltar aqui pro nosso último Save, aqui em Load. E, pronto, voltamos da onde a gente tinha salvado. Partindo, temos aqui Nintendo 64, que, como eu já disse, é um console bem complicado de rodar, porque, basicamente, tava aqui começando a era 3D, né? Então, praticamente 99% aqui dos jogos tem essa temática 3D, que puxa bastante aqui dos consoles portáteis da China. E, como a gente pode ver, o Super Mario 64 tá rodando aqui perfeitamente bem. Outro console que eu tenho bastante curiosidade em ver é aqui o Nintendo DS, e, como a gente já sabe, se trata aqui de um console de duas telas. Já aqui, pelo início do jogo, dá pra ter um gostinho de como é. Aqui, com o analógico esquerdo, você meio que simula aqui o touch do Nintendo DS e, apertando aqui o botão R2, é como se você, literalmente, estivesse clicando aqui na tela. E, dentro de jogo, rapaziada, eu admito aqui pra vocês que eu esperava mais um pouco. Como vocês podem ver, tá lagando bastante, mas lembrando que eu acabei de tirar aqui o console da caixa, né? Eu ainda vou fazer aqui a atualização de software, então, acredito eu que também vai melhorar aqui a performance do Nintendo DS. E, obviamente, eu vou mostrar nesse vídeo ainda. E, por último, mas não menos importante, temos aqui o nosso famoso PSP. E esse aqui me surpreendeu bastante. Acredito eu que, na faixa de preço, não vai ter nenhum que tenha a performance desse carinha aqui. E tá aqui, dentro de jogo, abrindo aqui as configurações pra mostrar pra vocês, ó. Tá rodando aqui 4x PSP, ou seja, 4x da resolução original do próprio console. E lembrando que, como eu não fiz aqui a atualização de software ainda, a única APU é aqui o OpenGL, mas com as novas atualizações você consegue colocar aqui o Vulkan, que, resumidamente, é uma APU melhor pra você emular, principalmente pra você emular aqui o PSP. Então, tá rodando aqui PSP a 1080p, que, de fato, é muito surpreendente, visto o preço que custa esse consolezinho aqui. E, resumidamente, esse aqui é o Trimui Smart Pro de fábrica. Lembrando que, como eu já disse na introdução, o cenário desse console portátil melhorou bastante. Teve muita novidade que a própria Trimui fez, mas também tem muita novidade que a comunidade fez. E arrisco a dizer que é o melhor custo-benefício hoje em dia. E antes de eu instalar aqui o sistema modificado, primeiro eu fiz aqui a atualização do Trimui Smart Pro, que todo o processo, pra ser sincero, é bem simples. Basicamente, você só transfere os arquivos por cartão de memória. E todos os tutoriais que eu usei, eu vou deixar o link aí na descrição. Então, rapaziada, tô vindo aqui do futuro pra falar aqui um pouco da minha experiência aqui com o Trimui Smart Pro, que, adianto pra vocês, se tornou aqui o meu console favorito. E, inclusive, como vocês podem ver, eu baixei aqui o port de Stardew Valley. E também baixei outros ports aqui de jogos de PC. E também baixei aqui o principal, que é o sistema modificado. E, obviamente, eu vou mostrar aqui todas as vantagens pra vocês. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Começando aqui, o primeiro port que eu quero mostrar pra vocês é o port de Celeste. Inclusive, é um jogo que eu tô até jogando no meu Nintendo Switch, que, pra ser mais específico, eu tô jogando aqui no meu Switch Lite, ó. E é muito doido pensar que esse console aqui custa o triplo do Trimui Smart Pro. E, basicamente, eles rodam o mesmo jogo, né? E, falando de performance, tá perfeito, ó. Vou calar minha boca pra vocês analisarem. Gameplay criminoso. E o próximo jogo que eu quero mostrar aqui pra vocês, obviamente, é o nosso Stardew Valley. Que, inclusive, como vocês podem ver, tá aqui com uma capinha personalizável. E você pode fazer em todos os jogos do console, que é uma funcionalidade bem da hora. E tá aqui o nosso Stardew Valley dentro de jogo. E uma coisa que é bem interessante, visto outro console portátil que eu já trouxe aqui no canal, que roda Stardew Valley, que é o R36S. Esse aqui tá rodando em uma fluidez muito maior, que chega a ser até bizarro. Parece que você tá jogando do próprio Nintendo Switch. Inclusive, eu tô pensando em até mesmo zerar Celeste por aqui. Também tivemos aqui uma melhoria no PSP. E, obviamente, eu vou abrir aqui o jogo mais pesado, que é aqui o nosso God of War. E a melhoria que a gente teve aqui é especificamente nas configurações. Que, originalmente, só tinha aqui o OpenGL. Mas, abrindo aqui a função, a gente tem aqui o Vulcan. Que é aqui uma otimização que consegue explorar mais um pouco do PSP. Mas já adianta aqui pra vocês que tá bem no início do desenvolvimento. Então, não teve uma melhoria tão grande como o esperado. E como vocês podem ver aqui com o OpenGL. Lembrando que o God of War é o jogo mais pesado de PSP. Então, qualquer jogo além desse vai rodar muito bem. Porque o próprio God of War já tá rodando bem, né? E agora eu vou mostrar aqui o teste com o Vulcan. Pra gente ver, na prática, se teve uma melhora ou não, né? E tá aqui o nosso God of War com o Vulcan. E, pra ser sincero, mano, pra mim tá a mesma coisa, tá? Os dois tá rodando com uma certa fluidez, visto o preço que custa o console. De fato, mano, o God of War aqui tá rodando muito bem. Outra melhoria bem interessante é aqui no Nintendo DS. Que, como a gente viu no meu teste inicial, não tinha rodado muito bem. E agora, como vocês podem ver, vou abrir aqui o meu load. Calma aí. Tá rodando perfeito. E uma coisa que eles colocaram também é que tem agora a opção de trocar as telas. Que no sistema original não funcionava muito bem. E dentro de jogo, comparado ao sistema original, tá muito melhor. Bem mais fluido. E dá pra jogar Nintendo DS tranquilamente, tá? Vou mostrar aqui em batalha pra vocês. Mas já dá pra ter uma noção que não tá lagando exatamente nada. E também o áudio tá perfeito. Também tivemos aqui algumas mudanças na configuração do console portátil. Começando aqui com a implementação do Bluetooth. Agora você consegue tanto conectar um controle, como também um fone Bluetooth. Pra você conseguir jogar com seu fone de ouvido, sem necessariamente usar aqui a entrada P2. Também adicionaram aqui um sistema de gravação de tela. Também tem esse aplicativo que é bem interessante, que é o Scrapper. Que basicamente ele dá uma analisada em todos os jogos que você tem instalado. E coloca a capinha automaticamente, que fica bem da hora pro design do console, né? Já começando aqui com a aba temas. Eu curti muito, mano, esse tema em específico. Que é o tema aqui do PSP. Que basicamente ele tenta imitar aqui o sistema do PSP. E inclusive eles colocaram até a musiquinha, ó. E só avisando vocês que eu peguei esse consolezinho lá na Bingude. Que tá saindo aqui o valor de R$655,00 com os impostos inclusos. Mas obviamente tem aqui o meu cupom de desconto. Que infelizmente, como vocês podem ver, esgotou. Mas eu já entrei em contato com a loja. E no dia 7, um dia depois de postar esse vídeo. Vai ter aqui uma nova remessa de cupom. E o valor fica bem interessante, tá? O meu último cupom, o Trimui, tava saindo pelo valor de mais ou menos R$420,00. Lembrando que é o valor já com o imposto incluso. E só pro vídeo não ficar só com elogio. Eu vou falar aqui os principais pontos negativos, na minha opinião. Começando aqui com os analógicos de PS Vita. Que não me incomoda jogar com eles. Mas a falta aqui do R3 e do L3 pode influenciar bastante aqui em alguns jogos. E também uma coisa que me incomodou bastante é aqui o R2. E o L2, que na hora que você for jogar, não tem uma pegada tão boa pra você apertar esses botões. Então por mais é isso, vou encerrar aqui o vídeo. Porque a review já tá ficando muito longa. Lembrando pra quem teve interesse, todos os links vão tá aí na descrição. Por mais é isso, tamo junto. E é nóis!